I left my heart in San Francisco, high on a hill. Thank you very much. It calls to me. Poderia ser mais um imigrante ganhando a vida nos Estados Unidos. Mais um brasileiro a entregar pizzas para americanos em San Francisco. Só que João Batista Salles carrega na bagagem muito mais do que molho que mussarela. Ele tem 62 anos e há 29 vive nos Estados Unidos. Por aqui pouca gente imagina que ele foi o ídolo de uma nação. E assim, sentado em um banco de frente para o mar, as memórias remetem ao Rio de Janeiro. Maracanã lotado e lindos de maravilha. No Brasil, Maracanã é cheio, torcido do Flamengo. Aquela alegria enorme que o Rio de Janeiro tem. Essa é uma coisa que não sai da mente, nunca sai, nunca morre. No Maracanã, João era Fio. Nestas imagens inéditas, Fio treina ao lado de um então menino. Um certo galinho, de nome Zico. Fio jogou 10 anos no Flamengo. Chegou aos 15. E no início dos anos 70, se transformou num dos maiores xodós da torcida rubro-negra. Acho que eu nunca fui no Pelé, acho que ninguém nunca foi. Mas eu fazia meus golzinhos lá, daria minhas caneladas e fiquei muito feliz com isso. Não reclamo não. Fiz a torcida do Flamengo vibrar muito, ajudei, dar muitas alegrias para o torcido do Flamengo. Tenho certeza que sim. O jeitão atabalho árduo, o trombador, os dentes salientes e principalmente os muitos gols, logo conquistaram a galera. Sem esquecer a simpatia. Os dentes eram salientes, vocês não conhecerem, talvez não viram nem fotos. Meus dentes eram assim para fora. E era uma marca registrada, então eu fiquei em todo lugar aqui e não tinha como me reconhecer. E quando eu operei, voltei ao Brasil, eu andei 40 minutos na gás e ninguém me reconheceu. Quando eu ia voltar a chorar, 40 minutos na gás, rapaz, onde eu vivi, na parte da minha vida mais gostosa, ninguém me reconheceu. Eu falei, caramba, me esqueceram. Esqueceram de mim. Para os que só ouviram falar de Fio Maravilha, ou só ouviram a música Fio Maravilha, basta lembrar de Obina. Obina, o novo xodó rubro-negro, reconhece as semelhanças. A maneira que eu trato os torcedores, né, então isso eu ouvi falar muito dele, né, que ele tratava todo mundo igual e eu tento fazer a mesma coisa para poder estar sempre bem com os torcedores e bem de campo, me dedicando ao máximo. O próprio Fio admite. Posso não ter sido um craque, o Movil pode ter sido, pode não ser um craque, mas pelo menos dá coração, dá alma, dá tudo pelo clube, pelo time. E isso que a torcida gosta. E o discípulo presta homenagem ao mestre. Fio Maravilha, o personagem de um grande sucesso, acompanhado de uma grande polêmica. A música de Jorge Benjó foi campeã do Festival Internacional da Canção em 72. Uma homenagem do cantor, o rubro-negro fanático, que viu de perto o gol de fio em cima do Benfica no Maracanã. As imagens do gol se perderam com o tempo, ficou a poesia e os versos de Jorge Benjó. Estava até na reserva nesse jogo, estava fora e a torcida, como sempre, começou a pedir. E exatamente eu entrei no segundo tempo, aos 33, como dizem na música. Cabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Deu um toque que normalmente não pegava tão bem como pegou. E o primeiro zagueiro passou. E viam dois na cobertura e eu consegui, com um drible de corpo, me livraram dele. E depois, que eu golei pela frente, foi mais fácil. Não teve problema. Só não entrou o gole e tudo, porque teve unidade. E depois de tanto tempo, fio ainda se emociona ao ouvir a homenagem. Não, já ouvi essa música em algum lugar, cara. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Muito bom. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho Maravilha. O que era pra ser apenas alegria, se transformou numa dor de cabeça. Um advogado amigo de fio procurou a justiça, para saber se o jogador teria direito a algum pagamento pelo uso do nome. Fio garante que a história não era para terminar assim. Não, não. Realmente não era para ser desse jeito. Eu até fiquei, eu levei até um susto, que eu estava em Vitória e fui ao Rio, Brasil. Fui ao Rio e peguei o frescão, ia até o centro da cidade. E tinha duas senhoras sentadas atrás, quando eu entrei e sentei. E duas senhoras perguntaram para a outra. Você conhece esse rapaz aí? Não estou lembrado, não. É aquele ingrato, aquele jogador do Flamengo. Ele jogador do Flamengo que está processando o Jorge Bem. Processando o Jorge Bem? Que caramba, o que está acontecendo? Por conta da briga, em 75, Jorge Bem Jó trocou a letra de fio para filho maravilha. E o charme da música acabou. Mas pelo esporte espetacular, 22 anos depois, Fio Maravilha manda um recado para Jorge Bem Jó. Quero mandar um abraço para o Jorge, uma mensagem também. Jorge, você sabe muito bem que eu não tenho nada com você, como nunca tive. E vou ficar feliz do dia que você voltar a cantar Fio Maravilha, porque isso aí é algo que nunca vou esquecer. Eu agradeço você realmente pela lembrança do meu nome, pela essa música tão bonita. E espero a gente se encontrar uma hora dessa no Flamengo, ou no Maracanã, ou em qualquer outro lugar para a gente bater um papo e levar os velhos tempos de velhos torcedores. Um abração, ok? A gente se vê. E tanto tempo depois, o esporte espetacular trouxe o recado de Fio Maravilha para Jorge Bem Jó. Jorge, preparado? Eu tinha preparado, eu estou preparado, eu estou ansioso para ouvir esse recado. Esse recado eu estou há tantos anos para ouvir, quero ver. E Jorge se surpreende. É, Fio Maravilha, faz horas. Se tem que dar pra não ver que eu ouço essa música, eu tinha voltado ao Fio. E confessa. Toda vez que eu canto, eu canto vendo esse golpe. Que foi uma maravilha, o Espírito Santo Baixoneira ali naquela hora. Ele fez isso tudo que eu canto na música. Lembra também da mágoa que ficou com toda a confusão. Eu parei de cantar a música um tempão, porque eu fiquei desgostoso. Porque isso tudo aconteceu. Um ídolo meu que eu gostava tanto, eu fiz uma música para eles, exaltando-os. As virtudes dele, o comportamento dele, as qualidades dele. E de uma hora para a outra, eu me senti um processo grande em cima de mim. E isso me abalou. Eu não queria nunca mais cantar a música. Mas o pedido do antigo ídolo é atendido. Ele quer que eu cante? Eu canto, Fio. Fio, maravilha, nós gostamos de você. Fio, maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio, eu queria dizer para você, está tudo bem. Depois de 22 anos, a gente não pode ter rancor no coração, porque senão a gente passa mal. E eu não sou um cara de guardar rancor. Devo tocar no próximo verão aí e a gente se encontrar. Você está convidado desde já. Um abraço bem grande. Fica com Deus. Salve simpatia. Uma história de reconciliação, de alegria, como deve ser o futebol e seus personagens. A história de um gol que segue balançando as redes todas as vezes que ouvimos estes acordes. Um ídolo imortalizado pela arte de um fã. Viu, maravilha. Viu, para você. Viu, maravilha. Viu, maravilha.